Fala aí gente, meu nome é Maria, hoje eu tô aqui com mais um vídeo aleatório, dessa vez eu tô aqui com um vídeo de Genshin Impact. Eu pensei em fazer ali um vídeo só jogando Genshin, porque eu tô tentando manter ali uma rotina de jogar Genshin todo dia. Mas... é... eu decidi fazer um vídeo de um tour pela minha conta, talvez eu jogo um pouquinho também ali, faça missão diária e tal. Mas... eu queria fazer esse tour mais porque... eu sei que eu tenho muita coisa pra evoluir na minha conta. E tipo assim, eu pensei, olha, eu vou gravar um vídeo agora e mais pra frente quando eu tiver com a minha conta mais evoluída, eu vou voltar nesse vídeo e ver como é que tava a minha conta antigamente. Porque eu até tenho curiosidade, assim, eu me lembro de um certo time que eu usava, mas eu fiquei... Eu fico, cara, como será que eram os meus artefatos? Será que eu buildava direito? Eu realmente não lembro de algumas coisas. E a minha conta, ela tá bem ruinzinha, tá? Eu tô buildando meus personagens agora, tô começando a aprender direito as coisas. Mas ela tá bem ruinzinha, tá? Esse aqui é o melhor time que eu tenho. Na verdade, dá pra montar alguns times bons aí. Mas eu ainda tô buscando isso, tá? Então, esse aqui é a minha compa principal, que é a Keqing, a Nahida, a Fichu e o Zhongli. É aquele clássico... Desculpa. Nossa, eu arrotei. Tô comendo umas balas aqui. Desculpa. Não, acho que eu arrotei um hambúrguer que eu comi antes. Enfim. É aquele clássico time de dendro mais eletro, que eu tô achando muito bom. Mas é o seguinte, eu vou mostrar aqui meus times pra vocês, que eu tô montando alguns times, né? Pra eu buildar futuramente. Esse aqui é o primeiro time que eu tô focando em buildar. Só que o que eu pensei? Eu acho que eu poderia trocar a Fichu, talvez, pelo Shinkyu. Por quê? Porque eu descobri que o Hydro, ele não atrapalha tanto no... Eu achava que o Hydro atrapalhava muito, porque eu vi um vídeo de alguém falando que colocar um Hydro no meio de uma composição de Electro e Dendro atrapalhava a reação dos dois. Só que sempre quando eu tenho, tipo, eu fui fazer o domínio de águas lentas, sempre quando eu tenho um Electro e um Hydro e tem uma reação, um Electro e um Hydro, não, um Electro e um Dendro, o Hydro junto dá um dano do caramba, porque ele explode a semente, tipo assim, funciona assim. Eu tô aprendendo ainda como é que funciona o Dendro, né? O Dendro com o Electro dá uma reação ali de aceleração. Então, tipo, tu joga a planta e a planta meio que cresce rápido, meio que, né? Tentando explicar um pouco. Mas, com o Hydro, tipo, tu joga Dendro, né? O matinho. Aí, joga Hydro e faz semente. Essas sementes que estão ali, se tu jogar Electro depois, elas, tipo, aceleram a semente e a semente explode mais rápido e ela meio que joga um tirozinho no inimigo mais próximo. E eu, tipo, fiquei chocada com isso, porque eu achava que Electro e Dendro não podia ter Hydro no time. Ou era Hydro e Dendro, ou era Electro e Dendro, sabe? Tipo, eu ficava pensando que não dava pra misturar os dois, os três, no caso. Mas, realmente, pelo que eu entendi, dá pra fazer sem ter complicação. Mas eu ainda vou ver, porque eu tô buildando esses personagens, tá? Mas eu vou primeiro buildar esses aqui quatro, né? E eu tenho mais alguns times que eu separei pra buildar. Vou dar uma mostradinha aqui pra vocês. Recentemente, eu ganhei a Yaka. Tô bem empolgada com ela, porque eu gosto demais da gameplay da Yaka. Eu gosto muito de gameplay de espadachim, de espada, né? Tanto que a K-King foi a minha primeira main e ela é a minha main até hoje. Eu sou main K-King até hoje. Ela foi a minha primeira cinco estrelas. Eu lembro que eu mal cheguei no jogo. Antes, eu já jogava no celular. Só que eu perdi aquela conta que eu tinha no celular, porque eu conectei aquela conta lá, aquele e-mail, aqui no PlayStation. E quando tu faz uma conta no PlayStation de Genshin, tem que ser um e-mail ali que tu não tem nenhuma conta. Porque senão tu pode perder essa conta. E foi o que aconteceu comigo. Eu perdi aquela conta, porque a conta da Merroyo, que ela é conectada ali no PlayStation, ela é do PlayStation mesmo, sabe? Tipo, não é que nem a iCloud. Só que, tipo, vamos supor, eu tenho o Genshin aqui no PC e eu posso jogar essa conta que eu tenho no PC no celular. Mas essa do PlayStation eu não posso jogar no celular, porque não tem como eu conectar essa conta no meu celular, porque ela é só do PlayStation, sabe? E aí, tipo, se eu conectar ela no celular, pode ser que crie uma nova conta e aí exclua essa conta que eu tenho aqui. Não sei, pode dar merda, né? Mas enfim, eu tenho essa conta aqui e aí quando eu comecei a jogar ele no PlayStation, né? Tava no banner da Rutal e eu sou fãzaça da Rutal. Eu amo, amo ela de paixão. E eu queria muito ela. E aí eu, com todas as minhas forças atirando no banner dela, me veio a K-King. Óbvio que eu fiquei muito triste, muito decepcionada. Minha primeira cinco estrelas podia ser a Rutal, ia ser uma história de amor maravilhosa. Tô brincando, né? Mas, cara, eu me apaixonei pela K-King. Eu, tipo, mano, eu... Nossa, melhor personagem de espada, assim, ever, assim. Eu fiquei maravilhada porque a gameplay dela é muito rápida. E eu gosto de gameplay rápida, assim, sem ter muita lentidão, sabe? Eu gosto de personagem que ataca, pá, 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 sabe? E a ult dela me encanta porque é uma ult, assim, que vai pra todo lado. E aí, tipo, a... A camisata. A Yaka, ela tem uma gameplay rápida, assim. Ela bate bem rápido. É isso que eu gosto, sabe? Aí eu fiz essa comp, que ela é bem famosa. Eu tenho alguém pedindo pra entrar no meu mundo. Eu fiz essa comp, que ela é bem famosa, essa composição, né? A Yaka com a Ganyu, né? A Ganyu sendo suporte. Tipo, eu gosto da Ganyu. E eu até queria buildar ela pra DPS. Só que agora eu vou focar ela mais como sub-DPS. Porque, assim, eu vi que time pra ela era bom o... O reverse melt, né? Quando você taca pyro e gelo pra meio que quebrar, sabe? Só que com a Ganyu, eu prefiro jogar de congelamento mesmo. De congelar inimigo e ficar atirando e eles congelarem. Aí eles descongelam, daí você atira e ele congela de novo. Eu gosto desse tipo de gameplay com a Ganyu. E aí, de melt eu não gosto muito. Então, eu prefiro agora, né? Por enquanto, usar ela como sub-DPS aqui no time da Yaka. Focar ali na Ganyu como sub-DPS e na Yaka como DPS. Aí, o Shinkyu ali é um sub-DPS também, healer, né? E o Kazuha pra juntar os inimigos também por causa da ult da Yaka, né? E essa composição é assim, dois de gelo, né? A Yaka do DPS aí, dois de gelo, um de água e um de vento, né? Pra manter os... Os... Como é que é? Os bichinhos, né? Os inimigos. Manter os inimigos juntos. E, cara, eu adoro o Kazuha. Eu adoro... Eu queria muito o Venti, mas, tipo assim... Eu acho muito engraçado aquelas pessoas discutindo. Ah, o Kazuha é melhor. Ah, o Venti é melhor. Pra mim, os dois, cara, são muito bons, sabe? E eu queria o Venti, mas eu peguei o Kazuha e... Não, eu não considero ele o Arconte do Vento. Claro, ele é muito bom. Eu gosto muito dele, mas, tipo, sai falando que ele é o Arconte só porque ele é muito bom. Não. Canonicamente, o Venti é o Arconte, sabe? E nada a ver, sabe? O Kazuha pode ser muito bom. Ele pode até ser melhor que o Venti, mas... Não, o Venti continua sendo o Arconte, sabe? Tem esse outro time aqui que eu vi, que ele tá muito famoso, que é um time da Kuki Dança. Eu achava que era o Kuki Pisca, mas não. O Kuki Pisca é um outro. Eu vi o vídeo do Japeta, que é o Kuki Dança. É a Kuki Shinobu, a Candace, o Shinkyu e a Naida. Funciona da seguinte forma. Você aplica... Esse aqui segue aquela regrinha que eu falei, que eu tava pensando em seguir nesse time aqui, mas que por enquanto eu não vou seguir. Porque eu... Pode ser que eu build esse time aqui pra ser realmente um time que foque nessa questão ali de explodir as... As... As sementes, né? Pra causar esse dano maior. Mas enfim, é naquela base, né? Na Arrida Dendro, aí cria a semente e explode a semente. Cara, muito legal. E a Kuki, pelo que eu saiba, ela tá sendo, tipo, muito utilizada em times com Dendro e Hydro pra fazer esse tipo de comp, sabe? Mas eu tava pensando que eu precisava, assim, de um healer muito bom, porque eu quero usar esse tipo de composição, mas... Mas eu sei que as sementes dão muito dano quando elas explodem, elas dão dano na gente, sabe? E a Candace, eu nunca usei ela, ela tá nível 56, então eu queria muito, muito, muito usar ela, porque eu acho ela linda, maravilhosa e eu queria usar ela, sabe? Enfim, o próximo time aqui é o Taser, né? O time Taser, aquele famoso, que tem a Sucrose, Beidou, Fischu e Shinkyu. Nada a declarar, né? Dizem que é um time muito bom e eu quero muito buildar esse time pra um dia ficar um time digno, sei lá, de abismo, assim, pelo testar realmente, porque parece muito satisfatório de usar, sabe? E a Sucrose, ela ataca muito rápido, então, tipo... Não sei, ataques rápidos me empolgam, sabe? Mas um dia eu quero ter a Eula também, e a Eula, tipo, uma vez eu já joguei com a Eula, eu testei ela e eu não gostei da gameplay porque ela batia muito devagar. Mas eu gosto da Eula, é engraçado isso, mas um dia eu quero pegar a Eula também. Aqui tem um time que eu montei só na zoeira, tipo, eu nunca cheguei a jogar com esse time realmente, que é o time Full Gel. Aqui estão todos os meus personagens de gel. Ah, eu apertei pra implantar. Ah, eu ia apertar pra ver aqui os personagens. Não, aqui. Filtrar, vamos botar aqui gel. Aqui, ó, são os meus quatro personagens gel. Aí pode ser que um dia eu build todos eles. Eu build, tá certo isso. Enfim, pode ser que um dia eu possa buildar esse time aqui pra realmente fazer um time Full Gel. Porque eu gosto muito da Ningguang, inclusive eu tô com essa roupa aqui dela do evento e eu acho maravilhosa. Essa roupa é linda, é linda de morrer. Nossa, e... Enfim, talvez eu build porque realmente parece um time muito bom, cara. E eu gosto do elemento gel. Eu gosto, então eu realmente quero... Eu quero buildar esse time aí. O Nacional Raiden ficou famoso por muito tempo como o time mais poderoso do jogo do momento, né? Agora eu acho que ele não é mais o mais poderoso, porque o mais poderoso eu acho que é um de... De... Provavelmente é um com dendro, né? Porque dendro, eletro e hidro... Tá... Gente, tá explodindo o time de dendro, eletro e hidro. Sinceramente. Mas, enfim, um dia eu quero buildar esse time aqui. Tipo, eles tão nível 80, só que tipo, eles tão muito mal buildados, sabe? Eles podem tá com nível bom, só que eu queria deixar eles no 90, tipo, todo mundo no 90. E com artefato bom, arma boa, talento bom, sabe? E é pra isso que eu tô lutando, deixar meus personagens bem buildados. Tem esse time aqui que eu fiz meio confusa, sabe? Porque eu queria muito usar o Rei Zou. Eu queria muito, muito mesmo. Só que eu não fazia ideia de que time fazer com ele. Aí eu pesquisei alguns times pro Rei Zou. Aí eu ouvi Xing, Kyu, Xiangling e Bennett. Só que, tipo, eu já não gosto do Bennett. E eu vou ter que usar ele no time aqui, no National Raiden, porque ele faz parte do time, né? Sinceramente, gente, eu não gosto do Bennett. Eu sinto muito, mas eu não gosto do Bennett. Porque, sei lá, eu não... Ah, não sei, eu não gosto muito dele, sabe? Tipo, eu gosto dele como personagem, mas eu não gosto da utilização dele, sei lá. Ele pode ajudar, dar dano, mas não sei se... Eu não consegui me sentir agradada com o gameplay dele, sabe? Tipo... Não sei, das vezes que eu já usei ele eu fiquei meio decepcionada, não sei. Pode ser que eu esteja ali, estivesse ali no começo e aí eu não percebi o real potencial dele. Tanto que eu nem buildei ele direito, mas é que, sei lá, eu não fui muito com a cara, sabe? E aí... E também porque ia ficar muito time com o mesmo personagem. Tipo, eu já não queria colocar o Xing, Kyu e a Xiangling, porque em um monte de time eu tenho eles. Olha aqui. Tipo, olha aqui. Xing, Kyu, Xing, Kyu. Em todos os casos eu tenho Xing, Kyu, sabe? Eu queria fazer um sem ele. Mas é muito difícil fazer um sem ele, sem você ter um outro Hidro, sabe? Porque os Hidros que eu tenho, ó... Os Hidros que eu tenho? Caramba, Hidros... Ah, tá. Eu fiquei tão amoso aqui. É o Xing, Kyu, a Barbie e a Candace. E eu queria, tipo, muito um 5 estrangeiros. Eu queria, na verdade... Como é que eu fui esquecer o nome dela? Meu Deus, a Pecha, mano. Como é que eu esqueci o nome dela? Ai, meu Deus, meu Deus. Cara, deixa eu pegar aqui. Como é que eu esqueci o nome dela, cara? Como? É tão fácil. Kokome, cara. Kokome. O nome dela é tão fácil. Como é que eu fui esquecer o nome dela? Estou dormindo muito pouco. Cara, eu queria a Kokome. Eu precisava de uma healer, assim, de... Tipo, botar ela aqui nesse time e tirar algum dos Hidros aqui, mano... Acho que eu tiraria o Xing, Kyu, né? E aí deixaria a Candace porque eu quero muito usar ela. E, tipo, o Xing, eu tenho em quase todo time. Por isso que eu não queria colocar ele nesse time aqui também. Porque eu tenho ele em quase todo time. E irrita, sabe? Irrita você usar ele em todo time. É porque ele é muito bom. Mas eu não queria usar ele em todo time, sabe? E, claro, tem esse aqui que é full gel, mas realmente é full gel, né? Daí é diferente. Mas, nossa, uma Kokome aqui ia ficar maravilhosa. Eu quero muito ela. Muito, muito, muito. E aí tem esse time aqui que eu só montei porque, sim... Mas, assim, eu acho que se for pra eu montar um time pro Rei Zou, eu vou colocar outros personagens. Mas talvez eu coloque o Toma. Eu vi muita gente xingando o Toma, falando que ele é ruim. Mas eu queria testar, realmente. Eu vi que tem algumas coisas ali, um pessoal falando de... Ah, não sei o que lá, de escudo infinito, não sei o que. Que você consegue ter escudo 100% do seu tempo. Ah, eu também... Ah, eu implantei de novo, cara. Eu implantei um time errado. Eu implantei. Sempre quando eu vou apertar ali pra ver os ajustes, eu aperto sem querer pra... Pra eu montar. Eu tenho aqui, eu ganhei a Layla, gente. Ela é muito linda, maravilhosa, perfeita. Só que... Eu não sei em qual time botar essa criatura, sabe? Sei lá. Mas talvez eu até já vi alguns times ali pra ela. Mas no momento eu já tenho algumas ideias que... No momento não se encaixa a Layla. E tem esse último time aqui que eu gostei muito. Eu gostei pra caramba desse time aqui. Que eu queria muito buildar o de Luke. Pode ser que eu até mude a ordem disso aqui. E eu, tipo, build primeiro esse, né? Que eu tô buildando já. Aí esse depois, que esses dois aqui são a minha prioridade. Mas por enquanto eu tô focando nesse aqui. Porque é o que eu tô mais utilizando, né? E o da Ayaka ali, depois eu vou buildar. Aí depois talvez eu build esse aqui. E depois esse aqui da Cookie. E aí depois eu vejo se eu vou fazer mais algum outro time, sabe? Porque esses outros aqui, ó. Eu não sei se eu vou manter, sabe? Tipo o Taser. Claro, um time muito... Nossa, um time bafônico. Explodiu. É muito bom. Ficou tempos no abismo. Não tinha... Não tinha desvantagem nesse time, sabe? Mas... É... Pode ser que eu... Né? Dê aquela... Né? Não sei. Enfim. Mas eu gostei muito desse time. Porque tem o... A vaporização, né? De novo um time com o Shinkyu. Mas tem o Kazuha. E o Zhongli. E eu queria muito jogar com o Diluc. Mas enfim. Ah, eu tenho que se trocar. Olha, tá com um negocinho. Cara, eu gosto demais da gameplay do Reizou. Isso quer dizer o quê? Cada negocinho deixar o E dele mais forte? O catalisador é sempre, tipo... Combatendo a longa distância. Pra não se machucar, tal. Pra proteger o time. E o Reizou é, tipo... Mas como ele é a Nemo, né? Enfim. O DPS sempre precisa ali de... Personagens que ataquem fora de campo, né? O Shinkyu. A Shangling. O Tom. Então, tipo... Foi assim que eu mantei o time. Mas talvez eu bote outros personagens. O mortal, cara. Muito bom. Vou trocar esse time aqui. Porque eu implantei sem querer. Vou botar o meu time normal. Aí eu acho que vou fazer missão diária. E também tem um último... A última parte de um evento ali pra fazer. Aqui. Tem esse evento aqui, ó. Tem a tempestade fulminante. Aí... Aí eu tenho essa última parte aqui pra fazer. Nossa, não ganha gema. No último, não ganha gema. Não faz sentido. Nem é tão difícil esse evento. Meu Deus. Eu tava sentando em cima de um carregador. E não... Não é um carro, um carro. Não é um cabo que coloca na tomada. Um fio, sabe? De carregador. Da pulseira. E também eu acho que eu tenho tiros. Que eu queria dar aqui na... Em gravação. Vamos dar. Eu queria pegar a Nilou. Só porque ela é bonita. E também porque time de... De dendro com ela é muito bom. Ela é uma boa aplicadora de água, né? Vamos atirar. Eu tô atirando, tipo... Eu tô atirando... Intercalando, sabe? Eu atirei no da Nilou. Agora eu vou atirar no de arma. Vamos ver se não é coisa. Como que eu ganhei 5 estrelas nessa porcaria? Ah, não. Eu já ganhei. Verdade, eu tenho a arma do caso, raiinha. Deixa eu ver. Eu tenho a arma do caso, raiinha. É, eu tenho a caso... Ah, celestial. Mas enfim, eu vou mostrar também um pouco mais como que os meus personagens estão buildados. Vocês já viram que a minha Kegin tá com uma arma 3 estrelas. Sim, ela tá... Eu ia fazer a missão de arma, mas eu esqueci de mostrar os personagens. É... Ela tá nível 90. A minha única personagem que tá no nível 90. Mas eu pretendo deixar esse time todo no nível 90, tá? Pretendo muito, muito. Porque eu adoro esses personagens. Então, nível 90. Ela tá com... 40 de taxa crítica. E 248 de dano crítico. É bastante dano crítico. E assim, a taxa eu acho que tá bom. Porque se for 50, fica muito, sabe? Porque quando ela ulta... E ela ulta direto, gente. Às vezes ela ulta... E aí a ult já tá carregada de novo, sabe? Porque... Principalmente nesse time que, tipo... Nossa, eu não sei qual o problema desse time. Que ele é muito forte. Eu tô adorando. Não tô passando dificuldade nenhuma. Foi... Nossa, um dos times mais fortes que eu já tive nesse jogo. E... Cara, esse dano crítico tá bem alto. Só a única coisa que eu acho que esse ataque dela tá meio baixinho. Isso que me preocupa, sabe? Eu não sei. Ela tá com 1.600. Mas eu não sei se é muito baixo esse ataque, sabe? Eu acho que eu vou até pesquisar, assim... Agora, na internet, tem alguém falando qual o mínimo... Porque eu vi alguns vídeos, mas eu não cheguei a anotar quanto de ataque que eu deveria ter na minha quequing, sabe? E aí eu fico meio na dúvida. Qual o mínimo de ataque que eu devo ter na minha... Quequing. Opa. Quequinha. Guia rápido. Não. Dano físico. Ah, eu lembro que ela era muito famosa em questão de dano físico. Realmente. O pessoal gostava muito dela pra time de dano físico. Mas eu tentei. Eu confesso que eu tentei fazer jogar ela... Jogar com ela de time físico. Mas eu não consegui. Eu simplesmente não consegui. Porque eu gosto demais da gameplay electro dela. Porque assim, se eu jogasse ela de físico, eu não ia poder usar a habilidade elemental. Tipo, eu só ia poder usar assim... E expungir. E expungir, sabe? Mas eu gosto demais de teleportar e usar e bater uns bichos com electro. E eu não consegui me acostumar. Eu não gostei. Eu prefiro assim, electro mesmo. E agora ela bombou com os times de electro, né? Com dendro e electro. Porque ela é muito boa pra aplicar electro. Muito, muito boa mesmo. Você acabou o electro da tua espada, ela já tem mais elemental pra colocar, sabe? É muito boa. Muito boa. Ah, só um momento que a minha mãe tá mandando boa noite. Eu vou mandar boa noite pra ela. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, voltei. Fui desejar uma boa noite ali pra minha mãe. Ela tinha mandado uma mensagem, mandando boa noite, daí eu fui lá dar boa noite pra ela. Eu não lembro o que eu tava falando. Acho que eu tava falando que a Aki King bombou, né? Em questão ali, porque ela chegou dentro, né? E ela é uma boa aplicadora de electro, né? Aí ela bombou. Eu tô usando uma arma com três estrelas, mas eu posso explicar, gente. Calma, eu vou mostrar pra vocês. Não me batam. Eu ficava variando entre a espada da Aki King. Eu usava muito essa espada aqui. Só que daí, eu vi que essa espada tava dando crítico. E eu tava carente de dando crítico, gente. Eu tava muito carente de dando crítico. Fiquei desesperada. E eu botei essa. Eu botei, cara, ela tá refino 5, né? Nível 90. E, tipo, eu achei ela muito boa. E ela afeta muito, muito mesmo na... Ela afeta muito na build da minha Aki King. Eu vou mostrar pra vocês. Porque eu fiz o seguinte. Eu vi um guia explicando, né? Uma build da Aki King. E eu vi que a melhor arma quatro estrelas pra ela seria o rugido do leão. Ou algumas outras. Mas como eu tinha o rugido do leão, eu pensei. Não, vou buildar a rugido do leão. Vamos ver como é que vai ficar. Só que, gente, olha como fica a build dela. 12 de taxa crítica. Bem pobrinha. E 201 de dano crítico. Tá, 200 é o mínimo pra ter de dano crítico. Mas essa taxa crítica, cara, eu não sei porquê. Mas cai muito a taxa crítica trocando a arma aqui. Eu acho que é porque ele dá. É, ó. Quando a vida estiver acima de 90%, aumenta a taxa crítica em 28. E é muito difícil a minha Aki King estar com a vida muito baixa. Porque eu uso ela sempre com o Zhongli, né? Aí eu tô sempre ativando o escudo dele. É difícil eu levar dano, sabe? Mas, realmente, gente. Olha essa mudança. Nossa, 248 de dano crítico, cara. É um belo dano crítico, né? E 40% de taxa crítica pra Aki King é ótimo. Então, eu penso mais na build dela em questão de dano crítico. A única pena que eu sinto é que o ataque dela fica muito baixo. Fica 1.639. Só que com aquela arma ali, gente, vocês vão ver. Não muda muito, tá? Ó. Olha só. Ah, não. Muda bastante. Fica 2.000. Eu lembrava que antes tava 1.700, mas acho que era com outra arma ali que eu tô testando também. Não, mas... Realmente, eu prefiro ficar com aquela outra arma. Eu não sei. Eu me sinto mais confortável usando essa arma aqui na Aki King, sabe? Eu acho que não dói tanto os meus olhos. É porque eu não tive tanta sorte com os artefatos dela. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô com um conjunto ali, um bônus conjunto do Trovão Furioso, né? 4 peças do Trovão e uma do Gladiador, né? Porque essa do Gladiador eu não consegui largar a mão. Aí na minha flor, olha, dano crítico. Só que só tem 5%. Uma porcaria, né? Mas tem 54 de ataque. Aí, a pena. 14 de dano crítico. Já é um pouco melhor. Mas esses artefatos aqui, eles estão horríveis. Horríveis, fraquíssimos. Mas, gente, foi muito difícil formar esses artefatos. Muito. Se vocês... Nossa, se vocês tivessem noção do tanto de tempo que eu passei formando esses artefatos, é porque normalmente vinha desses outros aqui, ó. Desse aqui, ó. Do Domador de Raios. E eu não queria esse aqui, sabe? Eu queria esse. E eu demorei demais pra buildar. Porque quase não vinha desse aqui. A minha personagem mais buildada, entre aspas, é a Aki King. Porque foi a que eu mais investi. Aí, nesse time, eu tô ainda buildando. Eu ainda vou buildar ali os... Vou farmar os artefatos e tudo mais. Então, tipo, por enquanto a minha conta tá bem pobrinha, tá? Aí, na areia. Já tem mais dano crítico, ó. Dezenove. Aí, né? Já dá mais vida. E 568. Aí, essa... Esse cálice eu já usava. Aki King. Eu não consegui abrir mão dele. Porque eu não achei um tão bom. Tem esse aqui que também é dano eletro. Só que daí não tinha o dano crítico. Esse aqui tinha 11 de dano crítico, né? E aqui, a coroa. Cara, eu demorei pra conseguir uma coroa de dano crítico, gente. Nossa, cara. Eu me matei pra conseguir. E os substatos dela nem são bons, sabe? Tipo, 19 de defesa. 740 de vida, cara. Foi só em vida. Mas eu pensei, não. Dano crítico. Tendo dano crítico, tá bom. Ai, ai. Aí, eu só tenho C0. Talento tá 988. Mas eu acho que eu vou coroar a minha Aki King, tá? Eu acho que eu vou deixar 10 ou... Sei lá. Eu acho que eu vou botar uma coroinha nela. Porque eu tenho 7 coroas, cara. É muita coroa, né? Enfim. A minha narrida. Minha narrida, como alguns falam. Eu gosto de falar narrida. Ela tá no nível 80. Mas eu tô preparando. Tô formando as coisas pra acender ela, tá? Com calma, mas eu tô. A arma dela tá nível 90. Acabei de upar, na verdade. Ela... Daí eu botei essa aqui de proeficiência alimentar. Pelo que eu saiba, o mais importante pra narrida é proeficiência, né? É... Proeficiência, ela tá com 573. Mas eu já vi gente com... Meu... Acho que mais de mil de proeficiência. Acho que eu vi de 3 mil de proeficiência. Mas, enfim. Eu quero ter bastante proeficiência. Pelo que eu saiba, é importante a proeficiência. Taxa crítica, dano crítico. Não é tão importante assim. Alguém comentou. Tá falando com quem? Eu tô falando com o vídeo, ué. Na verdade, eu não tô falando pra ninguém no momento. Mas depois eu vou baixar essa live e vou postar no YouTube, sabe? Aí, por enquanto, tipo... Na live eu não tô falando com ninguém. Mas eu tô falando pro vídeo e aí depois eu vou postar, sabe? Mas aí eu tô fazendo um tour pela minha conta aí. Tá bem pobrinha por enquanto, mas eu quero mais registrar, assim, sabe? Pra... No futuro, quando eu tiver uma conta boa, uma conta com um personagem bem buildado, eu vou ver esse vídeo e eu ficar... Nossa, como eu era ruim em buildar personagem. Mas, enfim, os artefatos eu ainda não buildei. Porque, tipo, eu botei só artefato aí aleatório pra poder ter artefato na Nárida. Acho que faz sentido. É, faz sentido, né, que eu vou postar no YouTube. Mas eu já fiz ali... Deixa eu até ver qual artefato que eu vou formar pra Nárida. Eu vou formar ali uns... Um artefato que eu nem sabia da existência. Deixa eu ver. Eu salvei, eu escrevi aqui. Aqui. Nárida, Nárida. Quatro peças dos sonhos dourados. Eu vou formar esse artefato pra Nárida, que ele foca ali em proeficiência, né? Agora, pensando aqui, como eu vim parar aqui mesmo. Não sei, Perriam. Perriam 21, underline. Não sei como é que você veio parar aqui, Perriam. É, eu tava gravando a live aí e você entrou, né? Sei lá, alguma coisa te chamou a atenção. Ou você apertou sem querer, né? É, C0 também, a Nárida. Eu, por enquanto, não vou pegar a constelação dela, né? Mas, enfim. Talento tá 6, 7, 6. Mas eu vou evoluir esses aqui. Eu vou deixar até o 8. Pode ser que eu evolua pro 9 também, tá? Eu acho que eu vou chegar a colocar no 9. Se eu tiver muita força de vontade, eu vou colocar isso aqui no 9, cara. E temos aqui a Fichu, nível 80 também. Tô juntando algumas coisas pra colocar no 90. Ah, lembrei. A Alexa me enviou de novo pra uma live aleatória. Tu pediu pra Alexa botar uma live, ela botou a minha? Que sorte, né? Enfim, eu já juntei esses dois aqui. Só falta esse aqui que ele vem com o Cubo Hidro. Cubo Hidro não, cara. Tô ficando louca. É Cubo... Cubo Electro. A arma dela tá 70, eu tô com vergonha até de mostrar essa arma, porque 70, né? Tá bem ruim pro meu time principal, mas eu tô buildando ainda. Como assim dá pra ir bom? Eu lembrei que eu farmei esses negócios ontem. Mas eu quase não tenho... Eu quase não tenho negócio pra botar aqui. 74. É, ó. Quase não tenho nada pra botar aqui. É, não tenho. Então, quando eu tiver mais daquelas pedrinhas de evolução de arma, que eu gosto de usar aquelas pedrinhas, sabe? Os diamantes pra... Não é diamante, é aquela pedra rosa. Já bebeu esse água? Cara, eu tenho dificuldade pra beber água, porque... Já até levei muito pro chão de orelha de médico, porque eu tenho que beber água. Inclusive, eu vou beber água agora, porque você falou. E falaram que outros têm que beber mais líquido, mas... Mas, né? Obrigada por lembrar. Obrigada. Hoje eu bebi bastante água. Bebi 500ml. Pra mim, é uma evolução. Porque, normalmente, eu bebo, tipo, menos que 100ml por dia. Sabe? E aí, é bem ruim pra mim. A minha voz tá rouca, né? Deve ser por causa disso. Enfim, os artefatos dela estão bem ruins. Sabe? Eles não estão evoluídos, mas eu vou farmar artefatos pra ela também. Tendo que farmar. Ela tá C3. Talentos. 3, 9, 5. Eu vou botar esse aqui no 9 também. Esse aqui eu acho que eu vou botar no 6. Só porque sim. Porque sim, né? Sei lá. E o... Ah, a questão de status eu nem tô mostrando porque eles não estão buildados, tá? Eu ainda não farmei artefato. Então, não tem como eu ficar mostrando muito... Muito... Muita informação detalhada aí. O meu zonglin. Questão mais de vida. Ah, não tô no saqueu. Ele tá nível 80. Já farmei esses dois. É um inferno farmar cor lápis. É um inferno farmar essa bosta. Mas eu vi um vídeo de uma rota de cor lápis. Sempre que vocês estiverem aí farmando algum item. Tipo, de natureza, assim. Você vai deixar no 6 porque a personagem é sua. É, verdade. Sim, eu vou deixar no 6 porque eu quero. É porque eu queria manter um padrão, sabe? Porque, tipo assim, o zonglin. Ó, ele tá no 6, 8, 8. E eu nem fiz isso aqui de propósito. E eu achei muito legal. Tipo, deixar esses aqui em algum certo nível. Pode ser. Eu acho que eu vou colocar esses aqui no 9 também. Mas o ataque normal, como eu não uso. Eu vou deixar no 6. Porque fica mais bonitinho do que deixar no 1, né? Deixar no 1 é muito feio. Sei lá. Parece que o personagem fica abandonado. Mesmo que o personagem seja forte. Se tiver no 1, o talento de ataque ali. Ele tá abandonado. Ah, mas enfim. Tem que farmar isso aqui. Que é com o bugel, né? Aí a arma dele. Tem que colocar... Ah, essa arma não é a arma dele. Por que ele tá com essa arma? Ah, é porque eu fui fazer o abismo? Ainda bem que eu não gravei. Porque... Nossa senhora, eu passei muita vergonha. Ah, eu ainda não tô pronta pra fazer o abismo. Estética tá alta, hein? Estética do quê? Ah, sim. Tipo... A estética do 6, 8, 8. Mas essa arma dele tá no nível 90 de dano crítico. Inclusive ele ficou com bastante dano crítico por causa dessa arma. 133. Pra quem, tipo, nem tem artefato de dano crítico. Na verdade, esse aqui, a flor dele, tem bastante dano crítico. 21, né? Mas... Boa noite. Mas... Ele é mais focado em vida, né? Porque eu quero... Ter um escudo forte pra ele. Então, eu já farmei os artefatos dele. Que são o Mirelif, né? Aí o Mirelif, ele tem esse conjunto aí. Que é... Que dá... Aumenta a vida em 20%. E aí o conjunto de 4 peças faz tudo isso aí que tá falando no texto, basicamente. Mas... Só falta evoluir os artefatos. Só tudo no nível 0. Esse aqui tá no nível 19. Porque eu cheguei a... Eu cheguei a upar esse. Tá meio tarde. E não me faz... Pois é. Eu tô com sono. E realmente faz bem dormir. Só que eu queria gravar esse vídeo. Porque eu vou postar ele amanhã. Eu vou postar ele pra amanhã, né? Aí... Eu já tenho que gravar hoje. Porque eu fiquei me enrolando pra gravar. Mas, enfim. O artefato... O artefato não tá lento. Tá sim. E é isso. Os outros personagens eu vou mostrar meio por cima. Porque eles não estão no meu time principal. Caso o ratal e tenta, ele tá com a arma dele mesmo. E eu vou deixar ele com a arma mesmo. Porque, tipo... Eu acho que fica linda essa arma nele. Porque é a arma dele, basicamente, né? E... É uma arma boa pra ele, né? De proeficiência elemental. Isso é muito bom. Artefato. Ele, por incrível que pareça, já tá farmado o artefato dele. Eu só tenho que evoluir mais nesses artefatos aqui. Na verdade, eu nem cheguei a ver se eu buildei os status certos. Acho que não. Ó, tá com vida na areia. Quem que usa vida na areia? Só se for... Tipo... Usou um glif. Pois é, você tá meio tarde e dormir faz bem. Por que você tá vendo a minha live? Agora que eu parei pra pensar. Então, nós dois aqui estamos correndo contra a nossa saúde, né? Não, mas às 1h15 eu tenho que tomar remédio. Porque eu tava meio mal esses dias. Aí eu... Às 1h15 eu tenho que tomar remédio. Se eu dormir e aí for acordar às 1h15 pra tomar remédio, eu acho que eu não vou acordar às 1h15, sabe? Tipo, acho que eu vou desligar o despertador e voltar a dormir. Sem consciência mesmo. Não, mas eu acho que eu vou ter que formar outros artefatos pro Kazuhra. Porque... Quem é que bota vida na areia? Mas enfim, depois eu vejo um guia do Kazuhra, né? Quando eu for buildar algum time com ele. Constelação 60. Quero talento. Talento não tem nada alpado, tá 1h16, só que daí eu vou botar o normal em 6h e esses aqui em 9h, né? No caso você, eu não planejo dormir tão cedo ou tarde, sei lá. É, eu não sei, eu também não planejo dormir tão cedo também. Eu vou dormir, sei lá, depois que eu tomar o remédio, né? A Jean, eu gosto muito dela. Mas eu não tenho nenhum time pra botar ela. Eu já botei ela no time. Inclusive, eu botei ela nesse time que eu tô usando. No principal, eu botei Keking, Nahida, Fichu e a Jean. Porque eu vi alguém usando esse time. Eu vi um vídeo de alguém usando esse time. E eu fiquei maravilhada. Eu fiquei, não, eu preciso botar esse time também. Eu preciso fazer esse time. E também eu queria jogar com a Jean, né? Só que daí eu lembrei que dava pra botar o Zongli. E eu gosto mais do Zongli porque ele é shielder, né, cara? Eu gosto mais de shield do que de heal. De healer. Mas enfim, eu planejo algum dia. Nossa. Calma aí que trocou sem querer. Ela tá com a espada de favores. Artefato. Tá com ataque, né? Porque pelo que eu saiba, ataque é bom pra ela. Deixa eu ver. É, olha, ó. A vida restaurada é baseada no ataque da Jean. Então, quanto mais ataque ela tiver, mais vida ela vai restaurar. Ela tá com... Com pobríssimo 732 de ataque. Mas, né? Buildando, né? Buildando que mal tem. Enfim. A Ganyu tá 80. Arma. Eu queria usar o último acorde também. Mas o acorde mais forte tá com a Fichu. Aí eu deixei esse aqui com ela. Porque eu não tô usando a Ganyu por enquanto. Tá afim de o Tacos pra continuar a noite? Como assim Tacos, mano? Vai jogar comida pelo comentário. Tem emoji de taco, será? Não, mas eu já comi hambúrguer. Eu até tava rotando agora hambúrguer. Eu achei em casa a minha mãe. Ah, quem comeu hambúrguer? Aí eu... Ah, não sei. Aí ela falou... Ah, eu faço pra você. Deu... Ah, tá bom. Sabe? Ela foi muito querida. Daí... Não, não. Beleza. Deu comigo. Aí ela tá com esses artefatos aqui. De... É trupe itinerante. É, é trupe itinerante. Eu perdi o nome do artefato. Trupe itinerante. Itinerante. Eu sempre falo itinerante. Constelação C0. O talento dela é bem pobre mesmo. E... É isso. A Shogun aqui bem ruim. Essa Shogun tá de dar vergonha. Olha isso aqui. Tá vergonhada essa Shogun. Mas um dia... Um dia eu vou buildar essa Shogun. Um dia eu build ela. Artefato tá horrível, gente. Não tem nenhum conjunto de quatro peças, cara. É porque eu tava fazendo abismo e eu botei, tipo... É, tá bem fraco mesmo. Pois é. Constelação C0 talento. Tá bem ruim também. Gente, daqui... Daqui pra frente é só pra trás, tá? Porque daqui pra frente é só personagem que... Tipo, é personagem bom. A Raiden é boa. Mas ela tá muito ruim na minha conta. E eu tenho que buildar ela. Mas esse é o objetivo desse vídeo, sabe? Eu vou gravar esse vídeo, postar. E aí... Quando eu tiver as minhas... Meus times melhores buildados... Eu vou olhar pra esse vídeo e eu vou ficar... Cara, como eu era ruim no Genshin, sabe? Enfim. Minha tá bibito. Tá com a espada celestial... A Shogun. Minha adicção depois do trabalho fica incrível. Mas ela tá com essa espada celestial. Que é maravilhosa. Cara, eu acho essa espada linda. Linda, 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 linda. Maravilhosa. Eu tô com a... Com a tabibito dentro. Porque... Porque é o melhor elemento da tabibito, basicamente. Não sei se algum dia eu vou usar ela. Talvez. Espada de plasma. Pois é. Muito linda, né? Parece um... Um... Como é que é? Que os jedis usam. Esqueci até o nome da... Ela tá com esses artefatos aí. Tem até artefato quatro estrelas. Tá bem... Bem... Bem mal cuidada a minha tabibito, viu? C3. Tá lento. Tá bem ruim também. Daqui pra frente, como eu disse, é só pra trás, né? A arma aqui. Tá com essa arma aqui porque a minha sucrose tá abandonada. Sabre de luz. Isso é exatamente esse nome. É... A minha sucrose, eu usava ela. Eu usava ela muito, mas... Daí agora ela tá abandonada e ela tá com essa arma. Antes ela tava com a arma que tá com a anárida. Mas agora ela tá com essa outra aqui que eu não uso a sucrose, mas eu vou usá-la. Como assim ela tá com esses artefatos? Bônus de Dona Nemo. Defesa, que bosta. Tá que por cento. É, mas esse bônus de Dona Nemo... Sei lá. Ah, não. É um da Donzela. Bosta. Ela tá a ser cinco... Eu não lembrava que eu tinha artefato cinco estrelas nessa menina, mas tudo bem. E é isso, o talento, né? Olha, o talento dela tem que tá bem buildado. Oito, oito. Eu lembro que a minha sucrose dava muito dano, cara. A sucrose é muito boa, ela dá bastante dano. Xingqiu, né? O deus da água, basicamente. É... Tô com essa espada aqui nele, né? Artefato. Tá meio ruim, porque eu tenho que evoluir. Não, tá tudo no máximo! Deixa eu ver como é que tá o substato. Ai, cento e quatro e quarenta e um. Tá bom. Pro xingqiu, eu acho que tá bom, né? Sei lá. Só... Acho que eu vou botar essa arma dele no noventa. Pra um sub DPS, tá bom. Vamos lá, né? Se ele fosse DPS, estaria ruim. Mas como ele é sub, tá bom. E... Nossa, ele tá C6, mano. Muito roubado. Oito, oito. Acho que eu vou chegar até evoluir pro nove. Caramba, muito barato evoluir. Pô, cara, ter quatro é muito barato de evoluir. Ai, eu ia feio. Eu tenho até vergonha dela, porque eu queria... Eu queria muito buildar ela pra ela ser DPS. Mas ela tá uma vergonha. Olha isso aqui. Essa arma horrorosa aqui nela. Esses artefatos aqui, cara. O que é isso? Todo misturado. Tem um do Merilith, um do Electro, um do Torpo Itinerante, um do Carmezinho da Chama. E um sem. Cara, é uma variedade de artefatos. Acho que ficou assim, porque eu fui pegando o artefato dela pra botar em outros personagens. E ela ficou assim, sabe? Engraçado. A lei não perdoa ser um. Talento. Algo que ela não tá buildada, né? O Bennett. Cara, ele tá nível 80, mas só por bonito mesmo. Ele tá com essa espada aqui que a gente ganhou no... No evento... No evento que teve ali do Albeido, né? Toda bugada. Pois é, tá bem feia essa build aí. Mas é que eu não cheguei a, né, focar nela realmente. Artefato do Bennett, caramba! Eu cheguei a colocar esses artefatos nele? Como é que tá? É, não. Não, não tá no topo. Não, pera. Ah, nem sei quais são os atributos pra botar no Bennett. Mas ele tá com um monte de 5 estrelas aqui que... Né, sei lá. Esse é um talentos 5-5. A Xiangling. Nossa, eu usei ela muito, 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 muito mesmo. Tá com essa arma aqui porque antes eu usava essa arma aqui nela. A lança do penhasco obscuro, que dá muito dano crítico. Mas aí, tipo, ficou um com o Zhongli e um com a Kenneth. E aí eu deixei essa aqui nela porque eu também nem tô usando ela, sabe? Parece que tu não abre a conta dois... Parece que tu não abre a conta dois séculos. É que, na verdade, eu tô com essa conta aqui, só que assim, eu fiquei um bom tempo sem jogar. Nossa, eu fiquei muito tempo sem jogar. Porque eu tava trabalhando ali, estudando. E aí eu não tava dando conta de jogar, sabe? Eu não abria mais o Genshin. Eu era, tipo, extremamente viciada. Mas eu parei de jogar. Do nada, assim. Eu parei. Mas agora eu voltei, sabe? Tipo, eu fiquei ali uns cinco dias de atestado. E eu joguei muito, muito, muito. Fiz um monte de missão que tava parada ali. Inclusive, eu ainda tenho um monte de missão pra fazer. Eu tô bem atrasada nas missões. E nas builds, como dá pra ver, eu também tô bem atrasada, sabe? Porque eu fiquei um bom tempo sem jogar. E, tipo, eu jogo desde o ano passado. No Playstation eu jogo desde o ano passado. Lá pelo mês de setembro que eu comecei a jogar no Playstation, sabe? Então, tipo, já era pra eu estar com uma conta melhorzinha, sabe? Mas é que, tipo, eu não tenho tanto tempo pra jogar, sabe? É mais esse tempo que eu tô tendo agora, sabe? Nem era mais pra eu estar gravando. Porque, enfim, já foi todo mundo dormir e é pra eu calar minha boca, né? Meu, 49 minutos de vídeo. Eu acho que eu nem vou fazer missão diária. Ou vou, né? É bem rapidinho. Enfim, eu vou parar de bater papo e mostrar. Ela tá com esses artefatos aqui. Nossa, muito bons, inclusive. Caramba. Não lembrava desses artefatos. C1. 1, 7, 7. Noelle, ângulo de paixão. Rainha, maravilhosa. Tá com essa espada horrorosa. Porque, nossa senhora, eu usava ela só no começo da minha conta. E, tipo, eu nunca mais mexi nela. Depois que eu ganhei o Zhongli, eu ganhei o Zhongli no... Geral, querendo dormir, você falando de artefato mágico. Pois é. Não, mas assim... Eu ganhei o Zhongli. Cara, ele foi um dos primeiros 5 estrelas que eu tive. Eu acho que, assim, eu perdi o banner da Hutal, que eu ganhei a Kekin, né? Perdi o 50 e 50. E depois do banner da Hutal, veio o Zhongli. Eu atirei no Zhongli e eu ganhei ele. Eu acho que ele foi o meu segundo 5 estrelas. E até hoje eu uso ele muito, muito, muito. E aí eu larguei a Noelle, né? Porque eu usava ela pra... Pra escudo. O escudo Zhongli é melhor. Dá uma vergonha essa Noelle aqui. Mas um dia eu vou usar ela. Prometo. Cara, um dia eu quero evoluir todos os meus personagens. Pra eu poder sair montando a compra que eu quiser. Sem me preocupar. Sabe? Tipo, cada personagem que usa artefato... Nossa, não olha pra isso aqui, mano. Eu tinha colocado um outro artefato nela. Não sei porque que tá isso aqui. Pronto. Não, era um outro de Dano Crítico. Ah, tá. Toca a Bárbara. Toca a Bárbara, um de Dano Crítico. Isso aqui ia ser a top 1. Não, eu quero poder fazer o Abismo mesmo. O meu objetivo é fazer... Dois times bons pra poder passar... Todas as câmaras do Abismo. Com todas as estrelas. E... Ah, eu quero montar times sem preocupação. Eu quero... Nossa, que vontade de jogar com tal, tal, tal personagens. Aí eu vou lá, monto um time mó aleatório. Mas os personagens são bons. Então, tipo, fica um time bom, sabe? É isso que eu quero. Bem artefato... Bem... Bem... Né? Bem bipolares esses artefatos aqui. Bem nada a ver. Caramba, nível 20. Bem ruim esse artefato, inclusive. C2... Tantos... 1, 2, 2. Bem ruim também. Não tá buildada. Enfim, todos os personagens que eu tô mostrando agora, eles não tão buildados, tá? Meu, que horror. Esses artefatos aqui... Nossa, eu não sabia que eu tinha tanta constelação da Diona. 1, 3, 4... Xiong-1. Amo ele, só que eu não sei se eu vou chegar a usar ele algum dia. Porque me irrita bastante essa questão dele mudar o ataque ali pro... Pra gelo. Mas eu acho que ele fica bom com a Yaka, né? Então, né? Evoluindo ele, usando ele com a Yaka, né? Bem ruim. Não tem nenhuma constelação. Olha, mas eu tenho que subir os artefatos dele. Os artefatos não, os talentos. Pra quem quase não utilizava ele, eu tenho que subir. A espada é maior do que o moleque. Pois é, eu tô ganhando essa espada. Parece que essa espada é maior que o normal. Porque olha só, com uma outra espada... Não. Realmente. É porque ele é pequenininho. É porque ele é pequenininho mesmo. Mas olha a Xiong-1. Ah, não. É porque com ela não dá pra ver a espada inteira. E com ele dá pra ver a espada inteira. Aí tu vê como a espada é grande. Aí ela encosta a espada no chão e tu não vê a espada inteira, sabe? Enfim, minha Xiong-1 ama vergonha também. Caramba, mas esse artefatos. Mas eu quero build-a-la também. Enfim, eu quero build-a-todos. Anão de Jardim, coitado dele. Ele ainda tá numa posição que não favorece muito. Olha só, ele fica até abaixado. Coitado. Enquanto ela fica bem de boa, assim, né? Enfim, eu quero build-a-todos. Ai, olha que... Ai, ela é tão linda. Eu não sei onde encaixar essa criatura. Mas eu quero muito, muito build-a-la. Porque ela é muito fofa, cara. Muito fofa. E eu tenho pena dela. Quero build-a-todos porque eu tenho pena. Arma de dano físico. Porque eu tava inspirada demais. Porque eu vi um vídeo de um cara dando muito dano com a Kiki dele. E a Kiki tava com dano físico. Aí eu botei essa arma porque eu fiquei inspirada. Mas aí eu tentei bater ali. Ela mandando você mimi, Naná. Ai, faz sentido. Faz sentido. Vai, Naná. Mas eu fiquei animada. O que que eu ia falar? Ah, mas eu não sei se eu cheguei a utilizar ela pra bater. Ou eu usei. Eu cheguei a usar ela em alguma época. Mas eu não lembro se eu cheguei a testar o DPS dela mesmo. Porque ela é healer, tadinha. Nossa, nenhum talento elevado. Mas eu quero evoluir a Kiki, né? Como eu já mostrei no começo do vídeo. A Konfi Kiki dança, né? Eu quero muito, muito falar essa personagem. Muito, muito. Beidou. Maravilhosa. Adoro ela. Isso. Itudemo Tikiyao. Adoro essa fala dela. A arma. Maravilhosa. Não, a arma não é maravilhosa. Beidou que é maravilhosa. Olha isso. Que mulher linda. Artefato horrível, né? C6. Eu tenho C6 da Beidou. Beidou mulher maromba. Nossa, essa mulher é maravilhosa. Olha essa mulher. Nossa, mano. A Beidou é muito maravilhosa. C6. 441. Horrível, né? Mas dá até pra evoluir. Bárbara. Cara, esses vídeos que tem da Bárbara dando muito dano nos bichos me dão medo. Porque, tipo, eu fico com medo de gente que build a Bárbara pra dar dano. Porque dá um dano absurdo, sabe? Inclusive ela tá com livros de dano crítico. Artefato. Bosta nenhuma, né? Enfim, agora estão os meus piores personagens. Vou só passar, né? Porque não tenho o que mostrar. Porque, tipo, eu não tive esforço nenhum em buildar. Porque eu realmente não tava com o objetivo de eu buildar o Toma. Só pra mostrar os personagens que eu tenho mesmo. Olha aqui. Tem o C3 do Toma. Aloy, obviamente, não tem constelação, né? A Ayaka, maravilhosa, que eu vou buildar. Nossa, minha garganta tá doendo. Bebeu um golin de água. A Ayaka tá horrível porque eu quero buildar ela ainda. Gorou. C1? Não sabia. A maioria das constelações que eu tenho, eu nem lembro que eu tenho. Até da Liz eu tenho. Caia, será que eu tenho um constelador? Tenho! E esses personagens são raros, viu? A Amber é impossível porque ela é uma das mais raros de conseguir constelação. Constelação raríssima, raríssima mesmo. De look maravilhoso, maravilhoso, lindo, lindo. Eu tenho um C1 do de look? Meu, eu não sabia disso. Quando que eu tirei essa C1? Quando que eu... Dá pra ver quando que eu ganhei? Não. Mas quando que eu ganhei? Quando que eu ganhei essa C1 do de look? Enfim, o Reizou. Maravilhoso. Saiu. Caramba, eu tenho muito personagem, né? A Saiu eu lembro que eu tenho muita... Muita... Muita constelação. Dori. Não sei se eu vou buildar ela algum dia. Infelizmente. Não me atrai muito. Eu só gosto muito da personagem. Gosto demais dela. Mas... Eu não sei se eu vou buildar ela. O Razor, cara, é outro que eu não sei se eu vou buildar. Tá? Eu fico bem na dúvida porque buildar dá trabalho. Dá trabalho. O Mika... Mano, eu odiei a gameplay dele. Achei horrível, horrorosa, inútil. Eu acho que eu não entendi como é que funciona a gameplay dele. Porque eu achei horrível. Eu curto ela. É tipo, eu sempre relaxando. É, eu gosto do Dori. Eu gosto dela, tipo, como personagem. Mas eu não sei se eu gostei das habilidades dela, sabe? É... Ah, o Mika, né? O Mika. Eu ganhei ele. Eu fiquei triste que eu ganhei ele e não outro personagem. Porque simplesmente eu não vou usar essa porcaria. Eu achei ele horrível. Horrível. Não gostei. Não gostei. Sinceramente, a Layla... Nossa, eu amo a Layla. Eu amo, amo, amo de coração. Linda. Maravilhosa. E eu espero colocar ela em algum time. Ah, e a Yao Yao. A sumida, né? Coitada. Eu acho que eu vou, inclusive, montar um time com ela. Talvez daqui a pouco. Daqui a pouco não nesse vídeo, né? Calma, acabou. Eu saí. É, acabou. Esses foram meus personagens? Já tem 60 minutos de vídeo. Será que eu faço missão diária? Eu acho que eu vou fazer pelo menos as missões diárias. Só pra ganhar essas gemas aqui. Vou fazer. E aí eu já encerro o vídeo, porque... Nossa, 60 minutos eu ainda tenho que editar, sabe? Tipo, eu não vou ver o vídeo inteiro, né? Eu vou só cortar o início e o fim. Porque normalmente no início eu fico testando se dá pra ouvir a minha voz, sabe? E no final eu só corto porque... Porque sim. Porque sou eu finalizando a live. Mas... Vou fazer as missões diárias. Também pra vocês verem como é que tá o nível aí dos... De dano dos meus times. Eu tô com muito sono. Eu dormi muito pouco na noite passada. Tem que aprender a cuidar um pouquinho mais da saúde, né? Aquela parte foi engraçada você falando o quê? Ah, não é? Porque tipo, centro... É, normalmente a pessoa entra na live, né? E não é muito esperado você entrar numa live e a pessoa tá falando sozinha, né? Eu entendi. Sabe? Eu entendo. Depois que você falou, eu fiquei... Putz, é verdade, né? Você entra na live e a pessoa tá falando sozinha. Tipo... É meio de achar que a pessoa tá louca, né? Mas não, é que eu sempre gravo live, sabe? Eu gravo aqui no Twitch e aí depois eu posto lá no YouTube. Porque eu tenho um canal no YouTube. Aí eu baixo e aí eu posto lá. Daí não tá mais fácil pra mim. Se ele ganha esse dano. Emotional Damage... Opa. Eu acho que tem que falar um pouco mais baixo, né? Tem risco de dormir. Emotional Damage... Emotional Damage... Faz sentido. Pois é, né? Tipo... Tenta na live de alguém... Normalmente a pessoa fala com alguém na live, né? Tipo... Ah, eu tô falando com você agora. Mas... Tipo, tu entra e a pessoa tá falando sozinha. Tu fica... Meu... Depois que eu perceber, eu fiquei meio que com vergonha, sabe? Tem que calar a minha boca, porque minha garganta tá rindo. Meia-noite 15. Faz... É... Daqui a uma hora eu tenho que tomar remédio. Só acho que tá acabando não, mas... Uma coisa que me irrita é que... Eu gosto muito da Narida, só que... Para jogar com ela no controle, é muito lerdo... Para virar a câmera. Tipo, deixa eu mostrar. Pera aí. Ó, tipo... Você vai virar assim, ó... Para pegar mais personagens. Os personagens não mais... Mais monstros. E demora demais para virar. Mas para abrir, se ela já consegue conversar e tal, tranquilamente ao vivo. É tipo assim, conversar com uma pessoa... Ah, tipo... Conversar com o vídeo assim, ou falar com outra pessoa? Porque assim... Questão de conversar com outras pessoas é normal, né? Sei lá. Como se você estivesse falando com um amigo, né? Ah... E questão de falar sozinha? Que no caso é quando você... Eu tô gravando. Eu já tô acostumada também que eu gravo desde 2016, né? Aí... No caso, pro YouTube, que eu gravo desde 2016, né? Aí já tem um pouco mais de prática, né? As pessoas são divinas. É verdade. Tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade ali de, sei lá... De soltar a voz, falar um pouco mais baixo. Tem gente que acha que eu falo muito baixo. Inclusive, eu fui pra autoescola e o professor, tipo... Ele pediu pra eu falar as respostas alto. E aí, tipo... Eu não sei. Pra mim, meu tom de voz estava normal. Só que ele falou... Nossa, eu não consigo imaginar a Maria gritando, sabe? Berrando, assim. E aí... Eu tentei falar um pouco mais alto. E aí, tipo... Ele ficou... Nossa, Maria. Esse é o máximo que o Tom consegue. Porque, tipo... Eu fiquei... Não, realmente eu tô falando baixo, sabe? Ah, mano. Essa cara. Essa cara, né? Essa guria de novo. Que porcaria é essa? Nossa, eu nunca vi esse baú, mano. Eu não acredito. Eu sempre faço missões dessa chata. E eu nunca vi esse baú. Não. Ah, então é assim que se faz? Aí você aperta aqui e ela vai falar... Consegui. Conseguiu? Porcaria nenhuma, Elin. Tu não conseguiu nada. Foi eu que destruí os bonequinhos pra você. Tá meio nova pra dirigir, hein? Que nada. 18 anos nas costas. Eu não vou aprender a dirigir. Dirigir é complicado, né? Só que me faltava tu dizer que tu pensa que eu tenho 12 anos. É, não. Porque muita gente acha que eu sou mais nova. Mas, tipo, em questão de rosto mesmo, sabe? Olha pra minha cara. Não, tu tá no fundamentão, hein? Acho que é porque os jovens de hoje em dia... Alguns parecem mais velhos, né? Ou sei lá. Sei lá. Ou algumas crianças são meio... Viram adultas mais cedo, né? Aí... Sei lá, gente. Que demora um pouco pra virar adulto. Ah, que assim. Tu olha uma menina de 13 anos hoje em dia... E tu fica, tipo... Abismado porque... Criança de... Cara, 13 anos eu tava brincando de boneca. A Melody tem 13 anos... Mano, eu acho que ela tem... Eu não sei que ela tem 13 anos, cara. Mas, tipo assim... Ela com 13 anos... Já era muito mais evoluída do que eu com 13 anos. Eu brincava de boneca, sabe? Nossa, acho que até quando eu tinha 14 anos eu brincava. Mas eu despeciei outra idade, tipo 24. Ah, não. Daí... Daí é meio velho demais pra mim, né? Aí já é uma boa de uma idade que você tá me dando. Tá, fiz as missões diárias. E... Murchando... Temer de... Nossa, o tanto de notificação que tem ali. Pra não perder essas resinas... Eu vou transformá-las em resina condensada. Pra elas reiniciarem, né? E aí eu ter resina condensada. Pela voz que eu achei. Ah, não é porque eu tô rouca, né? Minha garganta tá doendo demais. Não, mas eu não tô tão rouca agora. Não, minha voz tá até que normal. Não, mas a minha voz sempre foi um pouco mais grossa, sabe? Não tão fina quanto de algumas meninas. Vou transformar as resinas. E aí eu encerro a live. Já é meia-noite e vinte. Tomar um banho, tomar um remédio. E poder dormir. A festa do japa. Japa cama. Mas e aí? Passou na autoescola ou tá que nem o Bob Esponja? Cara, na verdade eu fiz as aulas práticas e agora eu tô esperando o Detran marcar a minha prova... Minha prova... Ah, eu fiz as aulas práticas? Não, eu fiz as aulas teóricas. Sabe? Na sala de aula. E aí tem que fazer a prova no Detran, né? A prova teórica. Aí eu tô esperando eles marcarem pra mim ainda. Mas acho que essa semana ou semana que vem eles já vão marcar, sabe? Porque tá demorando pra eles marcarem. Aí depois que eu passar na prova, aí eu vou ter as aulas práticas. Aí depois das aulas práticas tem a... A... A prova prática daí eu consigo a carteira, né? Mas eu tô no comecinho ainda. Eu terminei as aulas teóricas agora há pouco. E... E vou fazer a prova. Prova teórica. Aí depois comprar um carro. Pois é. Vem comprar carro. Tava até olhando... Inclusive eu comentei numa live que eu gravei ontem. Que eu tava até vendo um Uno. Que tem muito carro bom por aí. Tipo, muito carro novo. Que o Uno é melhor. Sabe? O Uno, por exemplo, num Jeep Renegade. Cara, o Uno bate de 10 a 0 num Jeep. Porque tipo, o Uno é muito forte, sabe? Meu Deus. Vermes do deserto, epílogo. Quale com o Vinyaki. Ah, é a missão do evento. Eu tenho tempo pra fazer amanhã? Ah, 5 dias. Eu ia deixar pra fazer hoje, mas eu vou fazer amanhã mesmo. O Uno é uma descida é top demais. Ele vai que nem um trem. 112 só. Achei que dava pra dar um tiro. É, não. Mas o Uno é muito bom. O Uno é um carro muito bom. É tipo um Nokia de celular, sabe? Ai, ai. Mas, enfim. Eu vou encerrar a live por aqui. Obrigada, perian21. Underline. Por participar da live. Eu vou postar ela lá no YouTube. O meu canal é Maria Hansen. É o meu nome? Eu não sei como é que tá o meu nome no... Ah, não. É Maria Madu o meu nome na Twitch. Mas obrigada por assistir, perian. Muito obrigada pra quem tá assistindo no YouTube também. Quando eu for postar. Uma boa noite pra todo mundo, né? Que é meia-noite e 23 já. Já passou da hora de criança estar na cama. Mas é isso. Uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigada por assistir.